MÚSICA 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 Fazendo isso eu fiz a minha vivência Com o garoto afora, o sistema mou a casa Quando colocaram fora, foi um tiro na colapia Pode falar, só que acho que nós vai além Movimento militar de Santa Maior que ninguém É isso, todo mundo aqui tá resistindo Fazendo um hip-hop que é o real do grupo Só que nessa aí você não percebeu Eu não sou maior do que ninguém, mas eu sou bem maior que eu Porque você sabe que o rap é o futuro O passado é a ansiedade, a depressão virou futuro Você é maior que você, mas se puder sofrer Então transforme quatro pra poder ganhar de mim É isso, todo mundo aqui, todo mundo aqui Só que nessa aí você não quantifica Se um problema se dividir na sua frente ele se multiplica Porque você sabe que é fusão, eu não me multiplico Eu sou qualidade, você só faz igual ação Você não é qualidade, você é vaidade Eu sou a humildade, sou a simplicidade Por isso mesmo que você vai perder pra lá Não é multiplicação, pois você não veio pra salvar É isso, o segundo a DJ É isso, o segundo a DJ Aê, gerados, vocês mesmo, todos vocês aí, topados Todos vocês são gerados Então volta e aos para votar vem com nós, vem com nós atenção a votação rápida a espera da forma que aconteceu barulho para as imagens barulho para as imagens Luka ok, ok, ok G, G diferentemente do outro lado faz vamos quem gostou das imagens não façam dúvidas 1 a 0 mas nada está perdido em MC porque tudo que vai Luka menos quem? menos a mulher no dia do lugar e não faz joga a mão por alto pro DJ soltar o beat sem maldade me bota a mão me bota a mão no assalto não enquadra vem, G, G vem, G se não perdeu nada mas nada pro rap e você nunca vai ganhar vai matar ou vai morrer vai morrer ou vai matar Mas como disse, eu vou ganhar, se ainda tem medo de perder, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Eu tenho o povo, povo, povo até escarar, 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 vou, 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 vou. Tem medo de perder, arrisco, pois eu petisco, por isso que eu valorizo, mano eu insisto. Tô fazendo a rima certa, mente alerta, e quando eu abro a porta, a porta tá aberta. Pra poder, cê sentir a energia, do que eu tô falando e sai, tudo que eu mando é rimar no comando e você cai. Cê tá se achando um botão, mas cê não é samurai, por isso mesmo, se foge, não é sim, sai. Não é sim, sai, na verdade, mano, cê cai, porque eu tenho direcidas, você tem raízes, mas no tete você é bom, sai. Sabe que eu tô batendo, sinceramente, eu sou mais favela, a porta veio fechada bem na minha cara, só que eu invadi, eu pudei a janela. Daquele jeito, cê sabe que cê nunca passou de fazer, e a janela que eu falo, muitas vezes eu persistia na boate, só que hoje eu sou revolução, cê não entende o meu aliado. Até porque a janela que tem grade mesmo, é que fazia rola sem clamor. Mas cê cresceu muito e acredita na sua mente, cê vai entender o apitamento, eu não sou pré-profite, falou que eu é bom, sai. Eu tenho disciplina, o reto é a união, então quem favor fica. Quem favor fica, sai daqui se você perdeu, sinceramente, parceira, você sabe que nesse bloco cê se fudeu. Cê falou que você era o samurai, só que agora cê se fudeu, porque você sabe quem é o samurai. Roda-se o que aconteceu, não, não, você confusiu, eu falei que era você na levada. Mano, eu não sou samurai, só que na disposição eu tô bem armada. Cê vai entender, não é espada, por isso mesmo é disciplina. Samurai se corta diferente, a managola é só a língua. Só que mano, a língua é o chicote da alma, cê não entende isso, peço que tenha calma. Cê corta todo mundo e paga o seu dificulto, só que cê falou demais e cortou o próprio pescoço. Não, a minha língua não é chicote da alma, ele é uma janela, sua vida na minha palma. Mas cê vai entender, pra mim você foi espronto, sua língua é chicote, pois só vai virir o sol. Mas você que falou que é a sua corta, cê tá vendo qual que é a hipocrisia? Ela falando de chicote da alma, mas eu sou mais quem diria. Sabe que minha vida tá na palma da sua mão, eu vou mais além. Essa é a minha vida na palma da mão, que é a coisa mais valiosa que cê tem. É isso, não houve manifestações coletivas, os populares, então vamos para democraticamente fazer uma votação justa. Certo meu irmão, Tchupac? Aí, sem maldade, antes dessa votação aqui, queria pedir com muito respeito, muito valor para o meu mano Tchupac, diretamente na Batalha Brasil. Uma das mais antigas batalhas da Zona Leste, que estava num riato, não tinha mais batalha da Ziga, ou aconteceu com a Batalha da Leste, pra quem tem precisado dessa aula. Mas sem maldade, galera, Tchupac tá com nós hoje, certo? Só agradece, vamos para a votação, rápido e raceiro, dá para o que aconteceu, pode puxar. Vamos lá então, por aí de rio, um aplaudi quem começou. Por aí de rio, um aplaudi quem começou, vem da praia com o Otay. Faz barulho quem gostou, das rimas da Neia! Diferentemente, barulho para quem gostou, das rimas do Luca! Agora é certo! Máximo respeito! Máximo respeito! E a roça do Rio da Zona é para a próxima fase, mas muito barulho para o Luca! Uuuu! Uuuu!